Pessoal, no frio a gente tem que ter um cuidado especial com a nossa pele e principalmente com essa região aqui do nosso lábio, tá bom? A pele, vocês sabem, é o maior órgão que a gente tem no corpo humano e a gente precisa cuidar da nossa pele muito bem. O que acontece no frio? Todo mundo acaba naturalmente tomando um banho mais quente. E esse banho quente, a água quente faz o que? Tira a defesa natural da pele, que é uma camada de gordura que a gente tem. Então a pele no frio, ela tende a ficar mais ressecada e a pele ressecada que faz? Coça. Aí a gente fica coçando, escarifica, machuca, favorece a infecção. Então é muito comum no frio ter muita gente com lesão na pele. O que a gente faz pra evitar? Primeiro, claro, não tomem banho tão quente assim, né? Um banho morno é gostoso, é suficiente. Mas importante, pessoal, lembrem-se de hidratar a pele depois do banho. Isso é muito importante, fazer a hidratação. Com isso a gente mantém a nossa camada de defesa natural da pele, tá bom? E aqui na região do lábio, a mesma coisa. O lábio resseca aqui com muita facilidade no frio. E esse ressecamento dói. Aí a gente fica toda hora passando a língua pra lamber, umidifica, resseca e aí pronto. Aí vai ficando aquela infecçãozinha que a gente tem aqui. Então a gente tem que proteger essa região sensível do lábio. Como? Bom, as mulheres podem usar batom. É super fácil. Então é realmente um selante assim que a gente coloca e protege do frio. E existem vários protetores na forma de bastão. Até manteiga de cacau, por exemplo. Que a gente pode utilizar pra proteger bastante os lábios. Inclusive das crianças, tá bom? Tchau. Tchau.